Música Na época o vereador Ivan Lopes chegou a ser presidente da Câmara Municipal. Como é que foi essa experiência, Ivan? A presidência, o acesso da presidência da Câmara já começou no primeiro ano, que eu já fiz parte da mesa, a convite do então presidente, né, Edgar de Almeida. E o meu trabalho no primeiro ano, a gente já no primeiro ano com bastante trabalho, buscando ter equilíbrio, buscando esquecer algumas divergências, às vezes que existe até a partidária, mas pensando no todo, como vereador, pensando no principal para a comunidade, entendeu? Eu fui conseguir durante esse primeiro ano, 97, ter o apoio de colegas, inclusive do PP, né, que tinha três vereadores. E chegando próximo ao final do ano, que como sabe, na última eleição do ano é feita a eleição para a presidência do ano seguinte. O partido, na época, o PDT, tinha uma... Através do deputado Paulo Zeredo, tinha uma outra ideia. Ele queria que, na época, o Percival fosse o presidente para o segundo ano. O ano era nosso, mas quem seria o presidente estava em discussão, sabe? Mas como a gente tinha entendimento que nós éramos quatro, e qualquer um dos quatro tinha o direito de buscar essa eleição e esse trabalho, e isso é importante no currículo do político, do vereador e tal. E nós, numa reunião de partido, eu coloquei. Eu não concordo com o negócio de impor, de chegar e nós pegar um e colocar. Nós temos quatro, é o Rubio, Garcia, Yolanda, eu, Ivan Lopes e o Percival. E eu sou candidato. E vamos para o voto, entendeu? Eu entendo que eu tenho a maioria dentro da Câmara comigo, eu tenho liderança, tenho o apoio da maioria. E até a coisa, na época, gerou um clima não muito bom dentro do partido. Mas como não era uma decisão do deputado na época, a decisão tinha que ser nossa, dos vereadores. Mas ele, como deputado, que era uma liderança no Estado, ele queria colocar a ideia dele. Mas definiu-se que eu concorreria. E o Percival também aspirava. Desde o primeiro ano ele queria ser, mas no primeiro ano, por força de acordo, de campanha, o PTB que botava. Aí fomos para um trabalho, durante essa campanha ali, alguns dias, para a Câmara, para a presidência da Câmara. Então se discutiu muitas coisas e eu entendi que eu tinha oito votos. Oito votos? Que eu tinha oito dos onze. Ah, onze, certo. Dos onze, né? E eu acho que eles, em princípio, não acreditavam. Achavam que tinham força, sabe? Então vamos pagar para ver. Daí... Quanto candidato saíram? Saíria dois. Mas daí o Percival, quando viu que... E o Percival, desde a época, vê que ele vinha preparando um trabalho para chegar onde ele chegou. O Percival viu que ele não tinha nem como compor a mesa. Entendeu? Porque ele precisava pelo menos de quatro nomes. Aí... Ele repou, daí? Na última hora, no dia da eleição, onde tinha as dúvidas, uma das dúvidas que eu tinha era a Yolanda, que eu não sabia. Pela ser irmã do deputado, de repente ela não viria comigo. Qual era a preferência do deputado, na época? O Percival? Certo. Daí a Yolanda foi na minha casa, quase no horário de ir para a Câmara, ela foi na minha casa. Já estava de pijama? Eu estava me vestindo para ir para a Câmara. Certo. E ela foi lá e disse, olha, meu vereador, eu vim te dizer que eu estou contigo. Para aquilo que tu decidir. Aí eu... Lá na minha conta, que eu tinha, né? Eu digo, então eu estou mais tranquilo. Aí chegando ali, a Câmara era no prédio velho, aqui ainda, lá em cima. Cheguei lá, chamei o Percival lá para uma sala, fui conversar com ele. Porque nós tínhamos uma amizade muito grande, temos até hoje, né? Todos. E na época, não sei se tu lembra, tu acompanhou, que nós vereadores, nós éramos muito equilibrados. Não via quebra-quebra, de vereador com vereador, e nem baixar o nível em plenário. Tinha que ter respeito, pausar a tribuna. Procurar uns respeitar os outros. Chamei o Percival lá, e fui conversar, e ele falou, não, Ivaló, eu não tenho chá, eu não tinha nome. E na do Edergar, eu não votei, eu me abstive. Mas na composição que tu fez, eu vou votar. Eu vou votar contigo. Então, pode contar que eu estou junto. E fomos para a votação, e o voto é voto aberto. E para a minha surpresa, uma pessoa que a gente tinha o maior receito, foi a primeira pessoa que nós convidamos, e eu e o Sr. Josseli, que está vivo, está aí com nós, o Sr. Josseli Machado, na composição, era o meu vice. Mas a primeira pessoa que a gente tinha convidado na época era o vereador Adair Viana. Pelo histórico, pelo passado, por tantos mandatos. E o Adair Viana não aceitou, tendo nos dito que ele não tinha condição de saúde, de visão, coisa para assumir. Entendeu? Aí, fomos para a eleição, primeiro a votar, o vereador Adair Viana. Foi lá, subiu à tribuna, e votou contra. E o pior foi, porque tem que justificar, disse que não tinha sido convidado. Poxa! Poxa, é assim. E aí fizemos dez votos. Os outros dez, inclusive com o meu, votamos na chapa, que era eu para presidente, o Josseli vice, a Rosé Almeida, primeira secretária, e a Yolanda, a segunda secretária. Isso aí gerou também um clima dentro do PDT, porque o PDT não aceitava eu chamar a Rose para a mesa por ser oposição. mas nós não trabalhávamos assim na Câmara. Para nós não existia oposição, nós tínhamos oito, nós tínhamos a maioria, mas eles trabalhavam com nós, e nós trabalhávamos junto naquilo que era bem importante para Montenegro. E foi para mim, foi bem importante esse ano como presidente da Câmara, em 1998, foi numa época que a gente teve muitas coisas aqui em Montenegro, em 1998, muitas empresas vieram, a Madalena tinha um trabalho bastante forte, nessa busca de trazer empresas para buscar trabalho, e a Madalena também tinha um acesso muito forte com o governador na época, o Antônio Brito, então se fazia um trabalho muito bom em Montenegro. para mim foi uma experiência muito boa, muito forte, procuramos fazer um trabalho durante o ano, procurando cumprir todos os compromissos, se nós tivéssemos numa noite aí, quatro convites para ir em quatro lugares, mas não deixava de ir. Eu ia num lugar, nós decidia, definia, conversava, quem é que ia num outro, o Jocely, a Yolanda num outro, a Rose num outro, então nós tínhamos um trabalho, teve até na época, naquele ano, foi um ano até que tem algo que marca para mim que foram os 50 anos da TANAC, também teve um evento bonito pelos 50 anos, e eu, politicamente, para mim foi uma experiência interessante, sabe? e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri